Pô, esse aqui é jogo de medo? Faz susto pra porra Tá, e existe gráfico bom pra isso aqui? Que susto, seu filho da puta! Nem como eu estou indo, eu estou indo Eu estava olhando o action e do nada surge uma mulher branca na minha frente, velho Vou pra cá Ai, ficou tudo preto, o que é isso? É tu? Começou, seguinte, vou te explicar o que é Olha, cala a boca, olha só a espelha aqui, que doido, cheguei Onde tem essa fumaça aqui, ó Esse é o Miley Cyrus? Olha o jeito que ele fica de pé, velho Por que que todo mundo fica assim nessa cidade, com as perninhas abertas, velho É, continência urinária, o nome Tá ouvindo o rompo? Da horneteira? Caralho, será que é o Celta? Vou entrar de qualquer jeito, como quem não quer nada, entendeu? Vai, eu vou atrás de você, então Ele tá aqui, socorro, eu não quero ir Eu não quero ir Vai tu, tá escurão, sua porra Vou subir aí a escada Não, burro, aí tu vai voltar pra porta Cai com essa coisa aí Tô indo, tô indo Tu não tá indo, tu tá parado na porta Eu tô te vendo aí Ele tá ali É, calma, aí se você olhar pra ele, ele não vem Pode ir, porra O que tá roncando é outro, tá? Só te digo isso Filha do Maputo que arrombado, velho Olha, vai dar beijinho Eu recomendo que você vá com a luz apagada É sério que é pra ver com a luz apagada? O próximo bicho, esse tá roncando Ele não bate luz na cara Amigo, ele tá aqui? É, ele anda sozinho Mas ele não te vê se tiver aquela luz apagada Então você tem que passar sem encostar nele O meu aqui O meu aqui Não Mano, ele tá em cima da cade... Ai, não é ele Ai, era um passarinho Ué, mas cadê ele? Ele tá aqui, ele tá aqui O outro Eu liguei a luz na cara dele Fodeu Ele tá subindo Tá, é só ficar parado aqui Ele não vai vir até o canto Ele, olha Burro, anormal, burro Ups A vagabunda tava aqui Eu morri Mas eu não vou sozinho não Vai sim Não dá pra subir os dois Eu vou ficar aqui então Não, você vai lá subir e vai voltar Cadê o bicho? Tá aqui, tá segurando Vai lá Eu não tô enxergando nada, humilde Ligando isso Teu c... Tô aqui do lado de fora te esperando já Que do lado de fora, seu merda? Ué Não pegou o item já? Seu viado Agora eu não amassi, ó Tô olhando pra sempre falar Aí, agora é só chegar no Bob Ray Cyrus Sim, tem monstro na rua também Cuidado Ai, caralho Eu falei Chegar aqui salvou Se chegar aqui salvou Tá lá Salvo Qual é a Bob Ray Cyrus? Pra te contar uma charada Meu pau na tua entrada Tem que ir pro parque Pra cá Essa parte é uma bosta Tá, agora temos... Tem três bichos diferentes aqui Tá vendo esses post? Ele não segura o bicho Tu pausa olhando pra ele Mas ele te revela pro outro bicho que não gosta de luz O que que eu faço aqui? Eu vou aqui olhando de costas Esse aqui, ó Até ele esquecer de nós Esqueceu Aí tu desliga e corre Pra cacete aqui, ó Calma, ó Ó Pica aqui pra trás Pica aqui pra trás O bicho não te vê Tu não tá vendo o bicho ali, ó Passinho do Romano ali, ó Ui, suga bola? Tu suga bola? Agora corre pro caralho O manequim, o manequim challenge aqui, ó Calma, tô segurando Se ele chegar perto Tem que fazer ele esquecer Fica parado, fica parado, fica parado, fica parado É o Chupacu Por que é o Chupacu? Ele vem correndo Te cheira e vai embora Ai, meu Deus Ele tá vindo Só que se ficar parado ele não te pega Eu tô olhando pro manequim challenge O jeito que ele anda Ele tá dando tudo pulandinho A vida é quando ele foi embora Foi embora, foi embora Aí pode estar cheirando meu cu Não, não Já foi embora Corre, corre Para, para Para O manequim challenge tá nas tuas costas Não se mexa O manequim challenge O Chupacu tá Eu tô olhando o manequim challenge Que cu do caralho do Chupacu? Tá chegando da luz agora Por trás do manequim challenge Corre, corre Nossa, filho de uma puta Ele tá correndo atrás de você Uh, e o da luz? Fudeu pra caralho Fudeu Ah, não Eu tava vivo e tu morreu Tem outro da luz aí Tá do lado de um poço Sim, eu tô atrás de você E aí? Mano O bicho tá aí Eu apertei demais O Chupacu O Chupacu Ele tá indo embora O Chupacu Aqui ó, já travei ele Será que ele vai me ver nesse pote? Tem que pegar o item aqui na barraquinha e sair Dá-lhe Não viu, não viu, não viu Não viu, não viu Não viu, não viu Só vem, só vem O que que eu faço? Só vira pra mim e corre Eu tô segurando ele Lega muito perto ali Ah, Chupacu O Chupacu Fica parado Para, 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 para Nossa, o Chupacu Ficou preso no manequim challenge Ah, não Se pá, ele não vai conseguir completar o ciclo dele Ele vai ficar pra sempre tentando chegar na gente Ai, 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 ai Deu seco Tá vindo, ele veio cheirar Ele tá todo vasilinado Foi embora, foi embora Só veio cheirar meu cu rapidão O Crazy, Crazy Ele não tinha ido embora o suficiente ainda Tem um manequim challenge aqui Cadê você? Saindo já, bro Peguei o manequim challenge da saída Quase me fudi Não, agora é só andar de costas Bem devagarinho Então a coisa foi quando morrer no meio da rua Ai, ele esqueceu Vem, vem, vem Corre, corre, corre Só sai, só sai Yes, agora é chegando o Bobby Ray Cyrus Sem morrer Tá lá, moleque Yes Toma, Bobby Ray Cyrus Falou que a gente não ia conseguir Nem falou nada Mas foda-se Eu acho que é pra cá Mas aí a partir daqui é mistério Sabe o que tem aí? Bicho Meu pau de sucuri Puta! House of mendigos Cracudos House Alô, onde é que tu tá? Aí Tá ao lado aqui, burro Liga a luz, então Liguei Eu te odeio Você joga uma merda Isso aqui, ó Pô Me pega igual em burros Tô filmando, tô filmando Oh Oh Você sabe como é difícil fazer Parkour de All Star, né? Sei Calma aí, eu tô voando? Tô voando agora? Você tá voando Será que eu consigo voar também? Aqui, ó Meu Que isso Tá muito longe Eu tô ouvindo barulho Agora acho que spawnou o bicho Vamos ter que voltar Tô ouvindo o Ronkyfuço Mas pode ter um manequim challenge aqui Ai, ai Tem um bicho aqui Eu não vi qualquer Para de me trancar É o manequim challenge Que tá aqui nessa sala Ai meu Olha onde é que tem um manequim challenge Mano De onde que é, de onde que é, de onde que é Peguei já Peguei já Quase me caguei, mas peguei Ai, o chupacu Ai, velho Fica estático Olha o chupacu tá preso no cu do outro monstro Foi embora Cara, eu tive um Eu tive outro déjà vu Tá acontecendo alguma coisa O chupacu challenge tá ali Chupacu challenge Tem dois chupacu challenge E o Fez um patati Não tem, não tem Posso ir? Ele tá aqui O Fez um patati Ele veio de uma só vez Direto na minha boca Me beijou e me falou Puta, tu vai virar minha namorada Pode vir, pode vir Não tem Fez um patati na segunda sala? Tem, mas tem Você tem que entrar com a luz ligada Socorro Que susto Puta que pariu Puta, vídeo incrível Entendeu? A pessoa deve estar olhando agora Dizendo kkk Esses moleques são uma piada Fica olhando pro bicho também Provavelmente que ele vai subir Ó Ele tá andando sozinho Humilde, eu tô olhando pra ele Calma, calma, calma Humilde, ele tá vindo Humilde, eu tô olhando pra ele Tá, passei, passei Não, ele tá vindo ainda Humilde, corre Puta que pariu O outro Pera, pera, pera O da luz tá literalmente passando na porta Que eu preciso passar nesse exato instante Tá voltando, calma Tá, mas eu O Manequim Tielo de humilde Humilde, 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 humilde Humilde, humilde, humilde O Zumba Ah, velho, eu morro Ah, Zumba Que raiva, velho O Zumba, velho Tá gravando isso de manhã, então Acho que tá todo mundo meio burro Manhã é a hora do medo É saber que a hora do demônio é às 11h37 da manhã Que bom que não tá na hora ainda São 10 da manhã Caralho, é, são 10 já? Porra, é, não fiz merda nenhuma ainda da minha vida Vitor? Ai, mano Mano Apaga, apaga, apaga As duas vezes a vingança é uma merda Ele não me pegou porque eu fiquei preso na porta Só porra Não, humilde, ele tá aí Eu sei, eu sei, caralho Calma Willow Smith do caralho Ele tá na tua costa Cheirando teu Vai, vai Vai Não dá, não dá No próximo tem No próximo tem, calma Ai, eu chupa a cu Ai, eu chupa anos não Ai Eu me mexi Eu me mexi Mano, aqui é a saída já Só vem, só vem, só vem Ai Porra, vitor Nossa, yes Yes Billy Ray Cyrus Ah, eu acho que aqui na, na direita Aqui, ó Entra aí O que é isso aqui? Puta que pariu Puta que pariu, moleque Eu sabia que um bicho ali Eu queria ver essa reação Aqui, é o, é o metrô Onde, onde? Ai Caralho Calma Cara, tu vai ficar na minha frente Eu sou filha de uma puta Ai, vai embora Tu é cheio E soltei ele com isso Ele vai atrás de você Não de mim Ai, tem outro aqui Ai, caralho Só desce, desce, desce rápido Ai, eu chupa a cu Tá na minha cara Mas tá, mas tá seio Nossa, a gente tá jogando muito aqui, cara Tá uma tranquilidade Tem nada que possa nos pegar mais Tem pernas ali Tô vendo pernas ali Que que são essas pernas? Que isso, que 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 é aquilo? Os Backstreet Boys? Mano, é os Backstreet Boys Eles não tem rosto Mano O meu de Onde é que tu tá? O meu de, olha pra trás Só passa Só vai Ele tá aqui Ele tá literalmente aqui Tem dois Não corri Só passei Nossa Meu boga nunca ficou tão fechado Tem um manequim challenge aqui Tá, aqui tem dois Meu Deus, ele se mexeu comigo Olhando pra ele Tem dois risca-boga aqui Só desce Ué? Calma, calma Só vai, só vai embora Só vai embora Que que é isso? Miley Cyrus? Salvou o jogo Eu acho que salvou Como você chegou aqui tão rápido? Eu não li nenhuma resposta Eu sei Que novo Ah, o trem tá indo pra casa Ele falou Quê? A gente já zerou? Promete Ganhou ativamente Professor Mano Que rápido Eu acho que dá pra pedir Reembolso Deixa o like Faca fundo Compartilha Dois segundos Se inscreve Só com o sino Ou eu vou te sentar O mundo Aproveita e vê outro Vídeo Corre não Baby Não é nídeo É melhor Cê marca o sino Ou eu vou atrás Do teu pino